Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Alto Segredos. Tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente está aqui na porta da Fiat, em Betim, nessa manhã chuvosa de sexta-feira, 17 de dezembro. A gente está aqui para falar de um carro que está completando 30 anos nesse ano de 2021. Sua trajetória começou em 1988, 1989, segundo o engenheiro Robson Cota, quando as primeiras unidades de teste começaram a sair dessas portarias aqui. A gente está falando desse carro aqui, o Tempra. Segundo o Robson, as primeiras mulas usavam carroceria do regata e rodaram em teste entre 1988 e 1989. Não deixe de acompanhar a gente, eu e o Renato amanhã a gente vai fazer uma matéria especial com esse carro aqui, porque ele merece, 30 anos, não é para qualquer um. Esse carro que a Fiat emprestou para a gente, ele é do museu dela. O carro está praticamente zero, viu? Então a gente tem que ter todo o cuidado com o bichinho, porque se sumir, se acontecer qualquer coisa, já era. Você não acha um igual. Beleza? Cola com a gente aí, muito obrigado e amanhã a gente encontra com o Renato. Um abração a todos aí. E aí E aí E aí Fala galera, beleza? Conforme combinado, a gente foi lá, buscou o Renato. O Renato já está aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, agora nós vamos falar de Tempra aqui, né Renato? 30 anos de Tempra, primeiro carro de luxo da Fiat no Brasil. Renato, para quem não lembra, fez a série especial do Tempra que a gente publicou em março. Foram uma série de quatro reportagens, onde o Renato detalhou todos os processos de desenvolvimento do carro, né Renato? Conta um pouco para a gente aí. Bom, como já adiantado pelo Marlos no dia de ontem, o desenvolvimento do Tempra brasileiro é algo diferente do Tempra europeu. O Tempra brasileiro é uma salada de peças, assim por se dizer, Marlos. Ele traz a plataforma do regata argentino, que é o antecessor do Tempra na Europa, a suspensão traseira do Alfa 64 e o corpo, logicamente, do Tempra europeu. E o desenvolvimento iniciou-se no fim dos anos 80, em 88, 89, com os primeiros protótipos e mulas. Em 1991, vivemos um mundo muito diferente de hoje. Era o fim da União Soviética, o Brasil com uma hiperinflação. Daniela Mercury, Marlos, estava lançando o Swing da Cor, olha quanto tempo que se passou. Renato é cultura. E desse âmbito, a Fiat dava um passo importante, porque também em 1991, era lançado o Monza reestilizado, mudando somente frente e traseira, e utilizando do mesmo artifício também o Santana, que viriam a ser talvez dois dos maiores, se não os dois maiores, concorrentes diretos do Tempra. Acontece que o Tempra, inicialmente, Marlos, nasceu com o motor mais fraco, né? E não é esse aqui que a gente está andando, é que a gente está andando aqui no 2.0, 16 válvulas, não é isso? Exatamente. Ele nasceu com o motor feito pelo engenheiro italiano Aurelio Lampredi, que equipou diversos carros de corrida, foi cinco vezes campeão do Mundial de Rally com o Lancia Delta Integrale, mas, na configuração que primeiramente chegou no mercado brasileiro, a despeito do duplo comando de válvulas, tínhamos apenas duas válvulas por cilindro, e pouco mais de 100 cavalos, notoriamente, teve o, vamos dizer assim, a artimanha fiscal dos 99 cavalos, por quê? Porque pagava menos imposto. Mas sabíamos que era 100 e poucos cavalos, mas ainda era pouco o peso do carro e pelo que de inovação que tínhamos nele. Dessa forma, em abril de 1993, a Fiat inovou, lançou o primeiro carro nacional com 16 válvulas. E quem não se lembra, tem pra dessa cor, Marlos, esse vinho, esse vermelho escuro, como o Safety Car Interlagos naquela vitória da Ayrton Senna. Acho que quase todo mundo, né, Renato? Pois é. Então, o Tempra, acima de tudo, além de ter sido um passo na direção do desconhecido da Fiat, de um segmento que ela nunca tinha explorado no mercado brasileiro, também foi um grande estandarte de tecnologia. Dos vidros rentes à carroceria, ao motor sobrealimentado, no caso da versão turbo, diversos pontos foram inovadores no Tempra, como esse, 16 válvulas que nós estamos andando. Ele chegou mesmo com o status de carro de luxo, né, Renato? Inclusive, a gente voltando um pouquinho, hoje não é comum, mas o Jornal Nacional chegou a noticiar a chegada desse carro. O Tempra, assim como o Tico, tinha um grande espaço interno, talvez um dos maiores pontos de destaque desse carro. Suspensão traseira independente, isso se refletia no conforto ao rodar. Uma aerodinâmica refinada, igualada somente pelo Cadete, no ano de 1991. E uma série de pequenos fatos interessantes, como bancos elétricos, retrovisores fotocrômicos, alarmes, como a que se vê aqui em cima, por ultrassom. Isso era algo novo, inédito, aquele Brasil que lidava com carros recém-chegados também da importação, depois de 14 anos, Marlos, de proibição, né? A abertura do mercado que a gente teve na década de 90, né? Exatamente. Em 1990, o Collor fala acerca das carroças e a Fiat mostra que não, não somente se fazia carroça no Brasil. O Tempra veio até como uma prova de que o brasileiro sabe fazer carro e sabe fazer bem. Um detalhe aí na sua fala, Renato, que você comentou do conforto, né? A gente está andando um carro aqui projetado a 30 anos e realmente ele é um carro confortável até hoje, né, Renato? Sim, sim. Hoje em dia a gente lida às vezes até com um Q de secura ao rodar, com pneus de perfil muito baixo, calibração de suspensão excessivamente rígida para o carro muito alto, típico de SUVs. Bom, aqui isso não existe, o carro é baixo e por isso você não precisa de uma suspensão tão dura para evitar a rolagem da carroceria. O pneu, ele tem, ele usa rodas, aro 14 com pneu com 9,5, 60, então é um pneu gordinho, Marlos, para os dias atuais. Isso se transmite em que? Em conforto, né? É algo que se perdeu nos dias de hoje. Não se pode comparar, logicamente, o conforto de rodagem de um Tempra com, por exemplo, com um Civic de décima geração, ou de décima primeira, como está chegando agora. Agora, também nós não estamos falando de algo que está muito atrasado, não. Sim. Ô, Renato, você citou aí os SUVs, né? Hoje, o carro coqueluche dos jogadores de futebol, eles são os Land Rover, né? Sim. E outros SUVs aí que a gente está acostumado a ver. Mas esse carro aqui na década de 90, né, ele foi o carro dos jogadores de futebol também, né? Sim. A gente pode citar como algum oqueluche de marco de tecnologia, exceto os jogadores que ganhavam muito dinheiro e já partiam para os importados, como Romário, Bebeto e afins. Tempra era visto como o carro que parava na porta do bar, chamava atenção e te fazia uma pessoa, talvez, um pouco mais interessante, ou menos feia. É, quando eu cheguei com esse carro na garagem ontem, Renato, a minha esposa veio comentar e falar comigo, né? Justamente essa questão do luxo, da novidade, né? Sim. Ela trabalhava numa cooperativa médica e quando uma médica de lá chegou com esse carro, ela parou tudo. Todo mundo quis lá ver o carro, né? Porque foi a sensação do local, né? Sim, sim. E não adianta. Automaticamente, com o lançamento do Tempra, Santana e Monza tornaram-se carros obsoletos. Quem foi, talvez, de uma forma imprevista, o grande concorrente do Tempra, foi um carro maior, mais caro, de categoria nomeadamente superior, o Ômega Marros. Sim, você até citou isso na matéria, né, Renato? Sim. E começou uma guerra interessante por potência e velocidade, porque o Ômega era aerodinâmico. O Ômega tinha bom espaço interno e o Ômega era potente. O Ômega chegou inicialmente com 165 cavalos, provindo-os do motor 3.0 de seis cilindros. Bom, a Fiat, mesmo inicialmente lançando o Tempra 16 óvulas em 93, com alegado 127 cavalos, mas que sabia não ser pouco mais de 130, novamente o artifício de 127 cavalos por questões fiscais, não fazia frente totalmente ao desempenho sensacional do Ômega. A resposta final se deu em 1994, quase 95 cavalos, com um motor 2.0, 8 válvulas, turbo. Existem registros que a Fiat chegou a testar o 2.0, 16 válvulas, com aproximadamente 195 cavalos. Só que o que seria necessário de ajustes de freio e suspensão seria muito, encareceria em demasio o carro. Então, optou-se pelo motor com 8 válvulas, turbo, também 165 cavalos, 27,5 kg forçamento de torque. E um ponto interessante, Marlos, é o mesmo torque do motor 1.3 turbo que a Fiat e a Jeep usam hoje. Em breve, em outros produtos da Stellante. Eu não lembrava desse detalhe, tinha 27 kg. 27,5 kg igual o motor 1.3 turbo que você recentemente demonstrou no Renegade de 2023. Então, isso demonstra o quanto a engenharia automotiva evoluiu nesses últimos anos. É porque a gente está falando do motor de não chega a 1.300 cm³ de cilindrada, né? Exato. Um a 1 de quase 2.000 cm³. Exato. Mas temos que relembrar também que esse motor, no mundo conhecido como Fiat Twin Cam ou duplo comando, também conhecido como Fiat Lampred, dado o nome de seu criador, é algo que surgiu na Itália em 1967, com apenas 1.300 cm³ também. E chegou a 2.100 cm³. Então, esse motor já estava no seu estágio final de desenvolvimento, de uso e tudo mais. Bom, agora é minha vez de testar essa maravilha da engenharia Ítalo-Argentina-Brasileira. Afinal, porque parte desse carro importante utiliza a mecânica do regata, que é o antecessor do Tempra e era feito na Argentina, também na Itália. Mas a base do desenvolvimento foi a Argentina. E eis um carro com o qual eu tenho uma ligação histórica. Em meados de 1998, meu pai comprou um Tempra 16 óvulas, 96, em Belo Horizonte, com um proprietário que estava adquirindo naquele momento um então recém-lançado Mareia. Bom, eu já gostava muito de carro naquela altura, mas fez com que essa paixão atingisse um nível ligeiramente superior. E a partir daquele momento, carro, moto, caminhão, tudo aquilo passou a ser a minha meta de vida, o que hoje se faz presente verdadeiro. Sua formação hoje tem a ver com isso, Renato? Tem, totalmente. Foi um carro cuja existência na minha vida tem influência direta como definição da minha profissão de engenheiro mecânico. Muito legal isso, Renato. E é algo muito gostoso, né? Esse carro, passados 30 anos, Um ponto que chama a atenção, a ausência de variador de fase no comando duplo de válvulas, faz com que seja um carro até mesmo um pouco lerdo de baixas rotações. Mas ele funciona quase que como um carro turbo antigo, a partir de 2.500 RPM, por aí, ou 1.500 a baixa carga em velocidades e ritmos mais moderados, ele responde bem. Agora, na subida e no arranque, onde você precisa de mais força, faça o necessário, reduz marcha e acelera, Marlos. A gente percebeu isso ali logo atrás, né, Renato? A gente foi arrancar no final, um borrinho pequeno e ele sentiu a falta de pôlego embaixo, né? Sim, mas a tecnologia, ela simplesmente responde passo a passo, evolução, evolução. Para que tenhamos os carros hoje com variador duplo de fase, duplo comando, a mesma abertura variável dos multijetes da própria Estelantes, é necessário que o primeiro carro com 16 válvulas chegasse no mercado. É o caso do tempo, né? Uma curiosidade, né, Renato? O povo tinha medo de comprar carros com 16 válvulas naquela época, né? Manutenção que não acompanhou a tecnologia. E esse é um mal do brasileiro para diversas situações. Afinal, fazer um sincronismo duplo. Como assim um sincronismo duplo, Renato? São dois comandos de válvulas ao invés do habitual um. Igual o motor do Chevette, o próprio motor Fiat, do Zuno e afins. Nesse caso, eram dois. Não foi o primeiro caso no Brasil. Os Alfa Romeo e Fenebeu, os FNM 2500, 250, 2300, também tinham comando duplo. Só que eis um carro de maior volume. E os mecânicos que não dispunham de ferramental e ou conhecimento faziam o sincronismo duplo dos comandos de forma errônea, levando à ruptura de correia, falha, atropelo de válvulas e uma dor de cabeça, além do prejuízo para o proprietário. Renato, você falou aí que sua paixão, né, que veio pelo carro, né, e pela profissão, veio pelo seu pai ter comprado o Tempra, né, em 98. Mas você só dava de Zequinha, né? Agora você está dirigindo aí, qual a sensação de você dirigir com essa máquina? É a primeira vez que eu dirijo um Tempra. Além do ponto negativo anteriormente dito, um ponto extremamente positivo e já dito. O conforto, a posição de sentar, a ergonomia, não deixa nada a desejar dos veículos modernos. E um ponto que naquela época era muito criticado nos Fiat e que aqui está totalmente resolvido, o câmbio, Marlos. Sim, eu percebi que o câmbio é muito bom e tem um gatos bem preciso, né, né? Sim, sim. Inclusive, foi um câmbio inédito, foi um câmbio novo na produção da Fiat, feito para atender esse carro. Ele não tem muita coisa em comum com a transmissão que equipava o Zuno, Prêmio, Elba e Derivados na linha Fiat até o início de 1991. Logo, a dedicação para que se fosse feito um produto de qualidade nesse ponto não deixou a desejar, muito pelo contrário. Renato, uma coisa que eu achei interessante aqui também que você falou, você falou do câmbio, né, que foi desenvolvido para ele, para passar mesmo a imagem de carro superior. Outro ponto que a gente pode elogiar bastante nesse carro aqui, para a época, é o acabamento interno, né, Renato? Sim. Você citou aí a questão de ergonomia, realmente a ergonomia dele, para a época, ela era bem perfeita, né? Hoje a gente poderia ter alguns pontos de crítica, mas o acabamento do carro também era bem superior, né, Renato? Sim. Isso que a gente estava acostumado anteriormente. Não somente o acabamento, como os itens de pequeno conforto. Nós estamos falando de um carro com bancos elétricos para motorista e passageiro. Com todos os ajustes, inclusive. Com todos os ajustes elétricos. Uma coisa peculiar e que foi notada é a iluminação das portas, Marlos, que hoje, como você bem disse, é algo vendido como inovação por carros caros e modernos. E a iluminação das portas tinha uma função dupla, demonstrar o piso onde você se deslocava e sinalizar para motorista que aquela porta estava aberta, né? Outro ponto interessante, ainda no ponto de ergonomia, um apoio de braço todo em couro, junto dos bancos revestidos em couro, ajuste de altura do volante, a posição de dirigir muito adequada. Então, era possível passar horas e horas dirigindo o Tempra nessa posição, sem causar um estresse do corpo, sem dores em partes localizadas. Definitivamente, não era um defeito que esse carro tinha. Outra coisa que a gente notou aqui também, a gente até reparou, foi o ar-condicionado, né, Renato? Como ele funciona bem, até mesmo na velocidade 1 aqui, como gela rápido o habitáculo do Tempra, né? Sim, sim. Era um carro que tinha também como opcional, esse exemplar é o único opcional que não tem, o ar-condicionado digital e automático. É o único item de toda a listagem Fiat que esse carro não tem. Agora, outras coisas que eram novidades ou mesmo passíveis de muito elogio na época, desde o computador de bordo, situado no painel, até comando de subida unificada de vidros, bloqueio de vidros, um check control luminoso de funções do veículo. Retrovisor, né, Renato? Retrovisor fotocrômico, alarme por ultrassom. Então, era um carro que não somente parecia bonito e inovador, ele era bonito e inovador. Realmente, foi um carro que marcou a época aí na Fiat mesmo, né, Renato? Foi a virada de chave da Fiat, vamos dizer assim, né? Bom, era pra deixar de lado o bem feito e amado Uno e seus derivados, mas para demonstrar, bom, não somente fazemos carros pequenos e compactos, sabemos também fazer carros para um público um pouco mais... Exigente. Exigente, bom, bem colocado. E eis aqui, um carro que deixou muita saudade entre seus donos. Existem sim as bancadeiras e fatos de internet citando ser um carro problemático, mas convenhamos, analisemos nos dias de hoje, muito da manutenção era feito de forma errada. Será que o problema era o carro ou a manutenção, Marlos? Eu acredito que o pessoal não sabia ler, interpretar o manual corretamente, né, Renato? Exato, exato. É outro detalhe, né, Renato, que a gente pode citar também, os proprietários passavam a garantia, que era um ano só naquela época, ele já não queria saber mais do autorizado e levava naquele mecânico de confiança, né? Exatamente. Mas acaba que aquele mecânico de confiança na época não tinha conhecimento para atender adequadamente esse carro, né, Renato? Sim, Marlos, isso acontecia e isso não afetava somente os motores de seis válvulas ou com duplo comando. Quantos carros com injeção voltaram para o carburador, sem contar também carros com sobrealimentação, no caso turbo, ou novidades como lubrificantes sintéticos. Até catalisador as pessoas tiravam naquela época, né, Renato? Sim, bem lembrado, catalisador. Muitos carros utilizaram a partir da fase 2 o Proconv, a partir de 1º de janeiro de 92 e o catalisador era visto como vilão, né? Até hoje, né, porque o cara gosta de andar às vezes com um carro barulhento que a gente costuma ver, né, Renato? Sim, sim, é, muitas vezes é um dos primeiros itens retirados do escapamento do carro e o meio ambiente infelizmente não agradece. Ainda bem que a gente está evoluindo nesse sentido, né, Renato? A gente já vai entrar no PL7, mas tem muita gente ainda que não acredita, né, ou existe poluição, que não existe efeito estufa e por aí vai, né? Exatamente. A chuva ácida, o aquecimento global tem para comprovar que sim, os carros devem se adeparar aos novos tempos. E é necessário que a evolução não pare por aí. Agora, Marlos, que é gostoso dar uma voltinha no passado, isso é gostoso também. Ah, sensacional, né, Renato? Eu, na época, eu tinha, o que é quando o Tempra nasceu? Eu tinha 15 anos, né, e a gente via as pessoas andando nesse carro e a gente ficava louco, né, porque você é um adolescente ali e eu falei, você olhava assim, poxa, será que eu vou ter condição de comprar um carro desse, né? Sim, sim. Acabou que a gente, na época, não teve, né, o primeiro carro foi um Uno, 92, na época, depois eu já tive condição de tentar comprar um Tempra, mas aí veio faculdade, aí a gente tem outras prioridades, o Ninho Velho de Guerra foi mantido. Sim, sim. E aí agora a gente teve a oportunidade de andar nesse carrinho aqui que a Fiat cedeu pra gente. E um ponto interessante é ver também a perda do status dos sedãs. Sim. Que eram o sinônimo de qualidade, de confiabilidade, de certa forma status do mercado, seja com Opala, com Monza, Santana, Ômega, Tempra. E hoje isso recai sobre os SUVs, Compass, Taos e Derivados. Corolla, Cross, hein? Exatamente. N SUVs, né? Exatamente, exatamente. Hoje eu costumo dizer que você pode lançar qualquer carro no mercado desde que seja SUV, né? Exatamente. A escolha do consumidor é a escolha. Tem seus bônus e ônus. Cabe ao consumidor escolher, pesquisar e entender aquilo que ele investigasse o dinheiro. Pois é, Renato, você falou aí que os SUVs, né? Então, a gente tá vendo aí que estão acabando com o sedã, já mataram as peruas. E esse carro aqui, ele teve a versão perua, né? Vinha importada da Turquia, não é isso? Teve uma versão perua importada da Turquia e por ser o produto original italiano, compartilhava muita pouca peça com o veículo brasileiro. E isso era uma dor de cabeça quando o proprietário da Tempra SW ia comprar peça, tentava comparar com a do Tempra e não servia. O catálogo não batia, né? Não batia. Alguns mais sábios ou mais bem informados sabiam que muitas das peças eram compartilhadas com o tipo, fabricado na Itália. Mas mesmo assim, muitos esquentaram a cabeça e sentiram um ligeiro desespero. Interessante essa história, né, Renato? A Tempra SW durou quanto? Ela foi vendida no Brasil apenas em 94 e 95, apenas dois anos. Para 96, o Tempra sofreu uma pequena reestilização na dianteira. Algum reposicionamento de mercado, foi extinto a versão ouro para 16 válvulas, ficou apenas como 16 válvulas. E nesse contexto ela foi retirada de opção do catálogo da Fiat. Então, se falando as versões, essa versão que a gente está dando aqui é um Tempra ouro, né? É um Tempra ouro. Existiam duas versões, né? A versão básica que o mercado convencionou chamar de Tempra prata e o Tempra ouro. A partir de abril de 93, o Tempra ouro ganhou um motor de 16 válvulas. Logo, todo o Tempra ouro era de 16 válvulas. E o básico permaneceu inicialmente com o motor 2.08 válvulas com o carburador, ganhando a posteriori, em 1994, a injeção multiponto que melhorou o consumo e também um pouco o desempenho. O Tempra passou por quantas reestilizações, Renato? Foram duas? Foram duas reestilizações. Uma que aconteceu de forma peculiar, foram dois pontos durante um ano. Então, ela teve um pequeno toque na traseira interior, no começo de 95. E um pequeno ponto na dianteira, no fim de 95. Então, quando você pega um Tempra, 94 e 96 possuem diferenças consideráveis entre si. As diferenças que foram sendo consolidadas pela Fiat durante o ano de 95. E em 99, a Fiat tentou fazer uma alternativa mais barata ao Maré. Até mesmo, Marlos, porque faltou Maré no mercado. Então, ela fez uma reestilização de última hora no Tempra. Mas foi em 99 mesmo ou em 98? 98. Em 98, já como linha 99. Mas essa reestilização final durou apenas um ano. Não foi bem sucedida. Afinal, o público queria mesmo era o Maré. Essa reestilização, algumas pessoas costumavam chamar de Tempra Ronaldinho, né? É. O que não sabe é porque a grade, ela tinha um apêndice, né? Sim. E o pessoal falava que eram os dentes do Ronaldinho. O Ronaldinho. O Ronaldinho fenômeno aqui no caso. Exatamente. A questão ortodôntica é no meio do mundo automotivo. E aí, Renato, o que você achou do bichinho aí? A gente não sabe como serão os carros daqui a 30 anos. Voltar 30 anos no passado e ver que não estão tão distantes nos faz pensar se o futuro também será algo dos Jetsons, Marlos. Não sei se vai chegar tanto, né, Renato? Mas a gente vê que o carro teve uma evolução nesses 30 anos, mas se você olhar, não foi tanta, né? Porque o carro ainda é confortável. Estreou itens que a gente está vendo agora como novidade em alguns carros, né? Como até o retrovisor fotocrônico, não é isso? Sim. E algo que é extremamente interessante, o salto dos anos 80 para os anos 90 no mercado brasileiro, a abertura das importações, o avanço tecnológico, trouxe uma série de benesses e itens de conforto e o Tempre talvez foi o grande estandarte sobre rodas disso no mercado nacional. Você já tinha dirigido o Tempre, Renato? Não. E é o carro que, como eu disse, eu sou apaixonado. Eu também não tinha dirigido, vou andar sempre de carona, né, com um colega. Realizei o sonho de dirigir um Tempre também. Uma experiência bem legal. E agora a gente entrega o bichinho imaculado lá para a dona Silvia, né? Para ela guardar e o bicho ter seu descanso lá merecido. Porque se acontece qualquer coisa com esse carro aqui, a gente não sabe o que fazer, né? Onde a gente vai enfiar a nossa cara, né? Exatamente. Mas é isso aí, galera. Cola com o canal, agradeço aí a paciência de ter assistido esse vídeo aqui. Agradeço, Renato, por mais uma participação especial aqui nos vídeos do Os Negretos. Compartilhe o vídeo, curta o canal, selecione o sininho lá, porque isso é muito importante para a gente. Valeu, obrigado. E é uma ótima e excelente oportunidade da volta à minha infância. Até mais, gente. Valeu, galera. Obrigado.